Olá pessoal, como vão todos? Sou Celso Yamamoto do Centro Shenlong. Bom, esse vídeo aqui é meio que para pedir desculpas e para explicar algumas coisas para vocês a respeito da acupuntura. Pedir desculpas de quê? Bom, é que tem um pessoal que anda me passando algumas perguntas e eu não vou poder responder elas direitinho. E eu vou explicar nesse vídeo por quê. Porque são perguntas voltadas para uma questão muito específica. O pessoal está perguntando sobre como tratar doenças. Eu já coloquei alguns vídeos aqui explicando como é que trata algumas doenças, explicando dentro do ponto de vista da acupuntura o que são algumas doenças, dando até dicas de pontos para ser usados. E confesso que fiquei muito chateado comigo mesmo por ter feito isso. Então, na tentativa de passar melhores informações para vocês, acabei passando informações de uma forma que eu não gosto de fazer. Que é basicamente isso. Indicar tratamento. Não dá para indicar tratamento com esses vídeos. Dá para ensinar vocês a avaliar o paciente. E estou ensinando para vocês também alguns pontos. Já fiz vários vídeos aqui falando sobre alguns pontos de acupuntura. O que são esses pontos. A função energética deles. Tenho mostrado até onde é que alguns desses pontos estão localizados. O pessoal às vezes está reclamando, falando assim, Pô, Céus, você fala o que o ponto faz, mas não mostra onde é que ele está. Ou ao contrário, eu mostro onde é que ele está, mas não falo o que ele faz. Mas a ideia aqui é dar as informações de forma gradual, para não sobrecarregar. É um negócio que eu sempre acho que passar um excesso de informações necessariamente não vai ajudar ninguém. Vai tentar sobrecarregar de informações, isso não ajuda ninguém. E também, às vezes, eu quebro as informações por um motivo. Vocês vão ver que, às vezes, quando a gente está tratando o paciente, as informações passadas para a gente não vêm em uma ordem lógica. Vêm através de uma lógica torta. Mas que se você souber organizar direito essas informações, elas acabam se encaixando direitinho. E, com isso, você consegue tratar uma pessoa. Aliás, esse é o princípio da teoria dos cinco elementos. Organizar informações aparentemente desconexas. Eu vou estar dando alguns exemplos de vídeos aqui. Vou falar até um pouquinho sobre isso daqui agora. Mas, para vocês terem uma ideia, o pessoal, então, tem passado algumas perguntas sobre algumas doenças específicas. E não dá para falar como é que a gente trata. Não dá para dar uma receita de pontos. Não existe essa história de vou dar uma receita, uma fórmula pronta, que você fazendo essa fórmula, você trata essa ou aquela doença. Principalmente porque, dentro do Conselho da Acupuntura, a gente não trata a doença. A gente trata um paciente. Todo mundo já ouve falar isso daí. A gente não trata a doença, mas tratamos o paciente. Só que o pessoal ainda sempre vem para mim perguntando Celso, como é que eu trato essa doença? Para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar para vocês aqui. Algumas perguntas foram feitas. A gente vai acompanhar junto essa minha explicação. Espera aí. Então, olha. Aqui, o Luiz Serpa mandou algum tempo atrás uma pergunta. O Luiz Serpa falou. Olá, professor. Procurei nos seus vídeos e não encontrei. Poderia, por favor, fazer um vídeo falando sobre reumatismo, artrite e artrose? Desde já, agradeço muito. Ok, Luiz. Então, é o seguinte. Quando a gente fala de artrite, artrose, reumatismo, ossos e articulações, a primeira coisa que eu penso é na energia do elemento água. Porque o elemento água está associado com esses tecidos, ossos e articulações. Então, eu poderia até falar. Vamos tratar o elemento água. Ok? Só que, do ponto de vista chinês, tudo está ligado dentro dos cinco elementos. No caso, a energia do elemento água é nutrida pela energia do elemento metal. Então, de repente, você pode ter uma pessoa que o problema dela não está em água. Está em metal, na verdade. Por exemplo, se o metal estiver muito fraco, ele não vai conseguir alimentar a energia do elemento água. Isso quer dizer que, do ponto de vista chinês, uma pessoa que tem uma bronquite, por exemplo, pode acabar desenvolvendo um problema como você está pedindo. Rematismo, artrite, artrose. Opa, peraí, Celso. Mas, então, você está falando que todo mundo que tem bronquite vai ter um problema de articulação? Não, não é assim. Estou citando um exemplo aqui para vocês. Da mesma forma, a energia do elemento madeira é alimentada pela energia do elemento água. Está certo? Ok. Então, de repente, uma pessoa arraiva a emoção associada com o elemento madeira. Então, de repente, uma pessoa que tem muita agressividade, Essa energia do elemento madeira sobrecarregada pode roubar a energia do elemento água, causando, então, a fraqueza de ossos e articulações. Então, de novo, peraí. Então, quer dizer que se uma pessoa é muito agressiva, quer dizer que ela vai ficar com artrite, artrose? De novo, não. Estou citando um outro exemplo. E para cada exemplo, eu vou ter pessoas com características diferentes da mesma doença. Mas eu não trato doença. Eu vou ter que tratar um indivíduo. Então, eu vou ter que ver em qual dessas situações, por exemplo, ela estaria se encaixando. Eu dei só dois exemplos. E tem muitos mais. Tem muitos mais exemplos que eu poderia estar dando. Tá bom? Deixa eu passar uma outra pergunta aqui. O Elk Alexandre está perguntando aqui. Olá, Celso. Quando puder, fale sobre a ATM, articulação temporomandibular. Sofro com tal desequilíbrio há mais de 10 anos. Passei por vários tratamentos da medicina clássica. No meu caso, todos foram paliativos. Gostaria muito que relacionasse a ATM com os cinco elementos. Eu tenho me acupunturado. Nossa. Pois é a única técnica que tem me trazer uma melhora satisfatória. Muito obrigado e passe bem. Ok. Tá bom, Elk. Então, a história é a mesma. ATM é uma articulação. Sendo articulação, tem relação com a energia do elemento água. De novo. Isso quer dizer que todo mundo que tem problema da articulação temporomandibular vai ter artrite, artrose, osteoporose. Não, necessariamente não. E em cada um se encaixa. O seu problema da articulação poderia estar se encaixando, então, naqueles dois exemplos que eu falei. Pode ser um problema só do elemento água. Mas, geralmente, não é. Tem mais um elemento que pode estar envolvido. No caso, podia ser a bronquite. Podia ser uma pessoa com um nervosismo muito grande. A pessoa fica muito nervosa. Força a articulação da ATM. Para quem não sabe, a articulação da ATM é a articulação aqui da mandíbula. Tá bom? Mas eu também poderia ter uma outra situação. Por exemplo, a energia do elemento terra é aquela que domina, controla a energia do elemento água. Então, de repente, a sua ATM podia não se encaixar em nenhum daqueles modelos de metal e madeira. De repente, a sua ATM tem a ver com a energia do elemento terra, que estaria controlando demais a energia do elemento água, causando a ATM. Então, uma pessoa que tem uma gastrite pode desenvolver uma ATM, por exemplo. Ok? Esse seria o seu caso? Não sei. Pode ser? Pode ser. Mas aí, então, eu teria que avaliar você, como pessoa, para elaborar um tratamento. Ou seja, não existem pontos assim que sejam receitas prontas para tratar ATM. Pelo contrário. Tem receitas, às vezes, que o pessoal oferece, coloca em livros, em várias literaturas. Mas, então, receita é aquela história, né? A receita pode funcionar ou não. Eu mesmo, às vezes, pego receita da internet, para preparar algum prato. E é aquele negócio, realidade e intenção e realidade. Você acha que o prato vai ser bonitinho, que nem naquela foto que está no Instagram, e o seu prato sai uma lástima, de repente. Então, a receita pode funcionar, mas também pode não funcionar. E, às vezes, pode desandar tudo também. Então, receitas não são legais. Então, sem falo, é legal quando você consegue preparar uma receita para uma pessoa. Então, eu vou preparar uma pizza, mas não vou preparar qualquer pizza. Eu vou preparar uma pizza para você. Então, eu vou escolher os ingredientes que são mais indicados para você. Que eu acho que você vai gostar desses ingredientes. E porque você gosta desses ingredientes. E, com isso, então, eu vou preparar uma pizza para você. Não vou ser um pizzaiolo qualquer. Vou ser um pizzaiolo gourmet. No caso, então, acupuntura seria isso. Quem segue receita, muitas vezes, é mais espetador de agulha do que acupunturista. E, às vezes, então, não é nem acupunturista. Então, eu prefiro que vocês sejam acupunturistas gourmet do que meros espetadores de agulha, pizzaiolos de acupuntura. Deixa eu mostrar mais uma outra pergunta aqui. A Judiniere fala para mim sobre fibromialgia. Lique fibromialgia é estagnação de energia. A pessoa com fibromialgia sempre forma nódulos que denotam estagnação de energia. E azedre de sangue também. Como você trata a pessoa com fibromialgia? Ok, Judi. Mesma coisa. Fibromialgia. Não sei o que é fibromialgia. O que eu tenho que tratar é uma pessoa. Pode ser por estagnação? Pode. Mas, veja, fibromialgia, muitas vezes, também está associada com estados emocionais. Tanto é que o tratamento na medicina convencional para fibromialgia é justamente o uso de ansiolíticos. Então, a ansiedade estaria muito relacionada, por exemplo, com a fibromialgia. Para tratar a fibromialgia, então, mais do que tratar as dores físicas que a pessoa sente, eu teria que tratar, então, dores emocionais que ela está apresentando. Então, a dor física é uma representação de uma dor emocional. Muitas vezes, uma dor emocional que a pessoa não consegue expor. Ela não consegue falar sobre aquilo que está acontecendo. Ela não consegue lidar com essas emoções. Então, o corpo acaba manifestando essas dores emocionais. Ok, mas a ansiedade. Toda ansiedade é causada por um excesso de uma emoção ou pela falta de uma emoção? A ansiedade pode ser causada por muita preocupação, muita tristeza, sim. Mas a ansiedade também pode ser causada por uma falta de alegria ou falta de coragem. Ou seja, o que é fibromialgia? Fibromialgia para uma pessoa pode ser falta de coragem. Fibromialgia para uma outra pessoa pode ser um excesso de tristeza. Então, para cada pessoa existe um tratamento diferente. Existem alguns pontos que são iguais nas duas, mas o tratamento em si é diferente. Aquele exemplo da pizza. A maior parte das pizzas tem orégano. Só que, de repente, algumas pizzas, talvez seja melhor colocar algum outro ingrediente, algum outro tempero. E é esse tempero, esse ponto extras de acupuntura que vão fazer a diferença. É por isso que, no caso anterior da ATM, o nosso colega falou que a ATM melhora, mas é só um efeito paliativo. Talvez porque, até então, o tratamento que estava sendo direcionado para a ATM dele fosse justamente para tratar o quê? A ATM, e não o paciente. O Lucas Silva mandou um outro comentário. Olá, professor. Muito boas suas aulas. Obrigado, Lucas. Me tive uma dúvida sobre quais pontos devo usar para tratar uma lesão no cérebro. Foi uma batida muito forte que me fez perder toda a mobilidade do lado direito do corpo. A batida foi na sobrancelha direita, mas a lesão foi na parte traseira do cérebro. Bom, de novo, a única coisa que eu sei até agora é que você falou que estava tendo uma lesão que fez com que você perdesse a mobilidade do corpo. Perder a mobilidade do corpo, principalmente de um lado do corpo, tem muita relação com a energia do fígado. Então, por enquanto, a única coisa que eu estou sabendo é que o fígado está envolvido no seu problema. Ou seja, há um envolvimento da energia do alimento madeira. Mas, será que o problema foi no fígado? Será que com essa batida no seu cérebro? E aí tem uma coisa interessante. O cérebro na medicina chinesa está relacionado com a energia do alimento água. Então, água foi atingido. A água para de mandar energia para quem? Bom, pela teoria de cinco elementos, a água manda energia para madeira. Então, a água não mandando energia direito para madeira. Madeira onde tem o fígado. O fígado tem uma função importante no conceito chinês. Ele distribui energia pelo nosso corpo. E no seu caso, a energia está mal distribuída. Ou seja, a energia deixou de ser distribuída de uma forma adequada dos dois lados do seu corpo. Então, eu poderia partir daí, a partir daí, de um princípio de avaliação. Então, vocês perceberam? Às vezes, a gente acha que tem um único elemento que está envolvido. Mas não. No mínimo, dois elementos sempre estão envolvidos. Ou seja, é esse tipo de percepção que a avaliação dos cinco elementos nos permite. Temos uma visão mais abrangente do que está acontecendo com a pessoa. E não aquela visão limitada, estreita. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que foi feita aqui para mim. Tem? Tem mais uma? A Laura Araújo. Ah, de novo, tá bom? A Laura fala, meu esposo faz acupuntura por causa de uma sequela, síndrome pós-pólio, mas mesmo assim tem pouca melhora e normal. Então, ela está tendo pouca melhora. De novo, provavelmente é porque está sendo tratado para pólio. Mas o que houve de sequela? Quais são as sequelas? O que está acontecendo com o seu marido? Será que houve um problema mais físico, mais emocional? Uma combinação dos dois? Se for físico, em que parte do corpo está afetando? E lembre-se, quando estou falando corpo, é corpo como um todo. Quando eu falo de emoções, falo de todas as emoções possíveis envolvidas. Ou seja, o mais importante é a gente fazer uma avaliação do que está acontecendo com o paciente. Por isso que até no curso de acupuntura presencial, eu foco muito mais com os alunos, falando assim, olha, a parte mais importante para vocês é a anamnese. Sabendo fazer uma boa anamnese, você consegue fazer uma avaliação legal pelos cinco elementos. Fazendo uma avaliação pelos cinco elementos, aí sim você consegue elaborar e escolher os pontos mais adequados para tratar cada pessoa que você vai ter. Tá bom? Então, gente, é isso. Peguei só alguns casos que o pessoal está mandando. O pessoal ainda está me mandando algumas perguntas. Eu sempre falo, para analisar legal mesmo uma pessoa, eu preciso de mais informações. Em um outro vídeo, eu falei que o livro mais importante para a gente aprender acupuntura é chamado de livro Paciente. Se alguém chega e fala para mim, olha, eu tenho uma dor nas costas, eu estou lendo uma linha, um parágrafozinho desse livro chamado Paciente. E lendo uma linha só, eu não posso falar se o livro é bom, se o livro é ruim, se ele é uma comédia, se é um drama. Eu tenho que ter mais informações, eu tenho que ler mais o livro. Quanto mais eu leio, mais eu consigo analisar o tratamento. Bom, eu vou, de novo, pedir desculpas, então, porque eu não estou oferecendo tratamento a nenhuma dessas pessoas que estão mandando perguntas. Eu espero que vocês tenham entendido por que eu não estou fazendo isso. Não é falta de consideração, não é falta de interesse. Mas é que aqui a minha intenção é apresentar para vocês a acupuntura como ela, de fato, é. Uma acupuntura que não visa, tem um aspecto único do que está acontecendo com a pessoa. Tem uma avaliação mais completa, na verdade, uma visão mais global. E a partir daí, então, não tratar uma doença, não tirar a dor só, mas, de fato, tratar a pessoa. Ok? Gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deem likes, assinem o canal, tá? Mandem comentários também, mesmo que sejam comentários fazendo perguntas sobre como trata a doença. Ok? E visite o site shalom.com.br Lá eu estou oferecendo, inclusive, uns outros materiais, assim, para vocês se aprofundarem cada vez mais no futuro. Tá bom? Esse vídeo fica por aqui. Nos encontramos no próximo. Tchau! 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 Tchau!